Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te mostrar minha residência estudantil aqui nos Estados Unidos É o New Yorker Hotel in Residence Começando pela parte comum da residência, o 15º andar é muito legal porque conta com várias salas onde os estudantes podem estudar Tem uma biblioteca com vários livros, tem tomada para você carregar o seu notebook, o seu celular Você pode também assistir TV ou jogar sinuca, tem algumas salas com algumas mesas e cadeiras onde você pode, enfim, ter uma reunião, estudar em grupo, levar os seus amigos A residência permite que você leve até duas pessoas ao mesmo tempo para passar o dia com você por lá Então é bem tranquilo quando você é um estudante e está ficando por mais tempo em Nova York Uma outra coisa muito legal também é a sala de cinema com uma TV gigantesca, tem TV a cabo em toda a residência estudantil, incluindo os quartos Então dá para você fazer uma sessão de filmes com os seus amigos na residência Além disso, as áreas comuns também contam com uma sala de snacks, com várias máquinas de snacks e micro-ondas Que você pode esquentar sua comida, comprar algum lanchinho fora de hora E, enfim, alguns refrigerantes, água quando você achar que é necessário Então, bem-vindos ao meu quarto! Como eu estava falando, a Kaplan tem três ou quatro andares aqui na New York Residence só para eles, só para a escola Então bastante dos meus classmates, da galera que estuda comigo, está hospedado aqui E aí cada um tem o seu quartinho, meu é 14 e 16 e eu vou mostrar tudo para vocês Saindo da porta, aqui a primeira porta é um banheiro Então eu tenho esse espelho aqui na porta que me ajuda muito, principalmente Em looks do dia, então eu posso ver como é que está o outfit E aí aqui temos um banheiro típico americano Ladrilhos no chão Interruptor, papel Privada Pia E esse espelho é bem legal, ele é bem grande Em cima ainda tem mais luzes E por dentro ele também é de espelho O que eu achei bem legal Ele é todo de espelho Então se você, tipo, vem para morar um tempo aqui na residência Tem bastante espaço para deixar as suas coisas Aqui do lado, o banheiro é todo verdinho, tá vendo? Tem essa banheira com a cortina E aí ou você pode só, tipo, tomar um banho de chuveiro Ou dá para tampar ali também, tomar um banho de banheira Eu fiz outro dia e estava maravilhoso E esse chuveiro é bem gostoso, ele é bem quentinho Saindo do banheiro nós temos essa outra porta aqui do lado Que aqui nos Estados Unidos é muito comum você não ter armário Tipo, guarda-roupa que nem no Brasil Eles têm sempre uma porta dentro do quarto Onde eles fazem um espaço Com, tipo, uma parte de madeira ali, como arara E eles chamam isso de closet Então, aqui que eu deixo os meus casacos Tem mais espaço para lá, mas não estou usando Ali em cima tem uma prateleira Um espaço legal E aí aqui para cá começa de fato o quarto Acho bem legal porque todos os quartos da residência São equipados com TV a cabo e frigobar E o frigobar é legal porque ele tem freezer Então, tipo, sei lá, se você quiser comprar um sorvete Ou comida congelada ou coisas assim Tem como manter aqui E aqui embaixo tem algumas coisinhas Tem o leite vegetal, morango Humus, água Coisas que eu preciso para, tipo, tomar café da manhã Aqui na residência para deixar mais barato Aqui do lado tem essa escrivaninha Que também tem gavetas Aqui atrás, isso aqui é um mural de cortiça Então, eu imagino que os estudantes que ficam mais tempo Que passam mais tempo estudando aqui Podem colocar, tipo, fotos da família Provas, enfim, coisas legais Aqui em cima eu coloquei todas as minhas necessaires Cabo, carregador Coisas que eu preciso no dia a dia Aqui do lado temos a minha janela Que não tem uma vista interessante É só vista para os outros quartos Mas é bom que entre uma luz Aqui embaixo está a minha mala Porque eu vou ficar pouco tempo Então não tem porque ela desfazer ela Ali eu botei uns sapatos E aqui, ó, se eu fosse ficar mais tempo Seria interessante usar essa cômoda Porque as gavetas são bem fundas É bem legal, tudo é bem bonitinho, bem novinho E super limpo E aí aqui em cima temos algumas coisas Temos um bowl Que eu tomo meu café da manhã todo dia Tem nascafé Tem pasta de amêndoa Tem... Isso aqui é... Mingau de aveia instantânea É só botar água Colocar no microondas Lá debaixo da cozinha E aí vira um mingau de aveia De vez em quando eu como isso Bananas, porque, né Aqui tem algumas vitaminas Tomo vitamina B12 D E... Vitamina C Tava comendo um chocolatinho E esse aqui eu gosto muito 85% cacau Dos meus preferidos E aqui, é claro Tem os meus... Todos os meus documentos Coisas que eu precisei trazer Documento de visto e tal Então eu deixo tudo nessa pasta aqui em cima Aqui ao lado temos um criado mudo Que também tem uma gaveta Eu deixo os controles remotos aqui dentro E aí aqui em cima Ficam algumas coisas que eu preciso Tipo, ter mais a mão Sei lá, meu shampoo seco Hidratante Desodorante Meu floral Perfume Hidratante facial Anticoncepcional E... Meu pente Essas coisinhas ficam aqui Daí facilita a minha vida E essa aqui é a minha cama Ela é muito gostosa Muito confortável Gosto bastante dela E esse lençol Tem outro lençol aqui por baixo também Eles dão no primeiro dia Quando você faz o check-in Eles trocam uma vez na semana Então... Eles não limpam o seu quarto todo dia Limpam uma vez na semana E trocam os lençóis uma vez na semana Então, além disso De toda essa estrutura que eles dão É legal lembrar de trazer sua toalha de banho E algum tapetinho que você queira deixar no chão do banheiro Para não escorregar e tal Eu não tinha esse tapete Então eu acabei comprando no Target Um supermercado que fica aqui do lado da rua Não só atravessar a rua E então traz a sua toalha Traz também os seus itens de higiene pessoal Shampoo, hidratante, escova de dente, pasta de dente, enfim E os lençóis eles vão trocar uma vez na semana E você também é responsável por tirar o seu lixo Então você pode ir acumulando o seu lixo no quarto Mas eles tem um lugar específico aqui para depositar o lixo Então tirar o lixo e arrumar o seu quarto durante a semana É responsabilidade sua Eles só vêm uma vez aqui para limpar na semana E uma vez para trocar a roupa de cama também Eu acho que é todo sábado que eles fazem isso Aí você vai me perguntar Quanto custa ficar aqui? Eu não sei Eu estou aqui a trabalho Mas você pode tirar todas as suas dúvidas com o STB Que foi quem me enviou para cá Onde eu estou passando essa uma semana aqui na residência E também estudando na Kaplan Fiz outros vídeos falando sobre isso também Vou deixar nos cards e na descrição E também todos os links importantes estão na descrição Para tirar a sua dúvida Além da residência você também pode escolher ficar em casa de host family Que é praticamente o mesmo lance do au pair Você mora com uma família americana Só que nesse caso você não precisa trabalhar para eles Você só realmente está lá como mais um membro da família E pode dormir lá Enfim só que daí cada host family tem as suas regras Tem algumas refeições inclusas A host family costuma ser mais barato do que residência Só que se você quiser realmente uma privacidade E se você quiser ter essa vibe de Vou morar sozinha por um tempo Eu acho legal você escolher uma residência estudantil Já se você quer melhorar bastante o inglês Quer entrar de cabeça na cultura americana Eu indicaria uma host family Então esse foi o tour pela minha residência O lugarzinho onde eu estou morando aqui em Nova York Se você quiser viver a mesma situação que eu estou vivendo Pelo menos parecida Porque cada um vai ter uma experiência única Todos os links novamente estão na descrição Se você tiver alguma dúvida sobre a residência Por favor me comunique Como eu falei a residência fica dentro de um hotel Bem antigo aqui no centro de Nova York A gente fica do lado do Empire State Muito perto de várias lojas muito legais E cara intercâmbio é sensacional Eu não vejo a hora de ir para o meu próximo E sempre mais e mais e mais Não importa o quanto tempo você puder ficar Se você tem duas semanas disponíveis Faça, vá, mete a cara Fala inglês 24 horas por dia Se testa, treina, aprende coisas novas Porque enfim a vida é uma só Tem oportunidades que aparecem na nossa cara Somente uma vez E a gente tem que correr atrás e fazer Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Para a gente alcançar logo Muitos e muitos outros inscritos e pessoas Intercambistas aí por esse mundo Também não esquece de me seguir nas redes sociais Para acompanhar todas as minhas viagens diferentes Que eu faço E comenta aqui embaixo O que você mais gostou aqui na residência O que você achou que seria diferente Se você ficou afim de morar aqui também Me conta tudo Tá bom? Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!